Bom dia galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou passando aqui para te desejar uma Feliz Páscoa Tirei a barba, na verdade tirei mais ou menos, porque está bem ralinho, eu tirei só na maquininha Para mudar a cara um pouco, olha Parece que eu rejuvenesci, estou uns 10 anos mais novo A voz que eu fiz, Feliz Páscoa galera, tudo bem Eu falo só assim quando estou namorando, então... Relevem Mas eu não estou namorando né, que louco Estou me sentindo tão só Minha mãe quando tinha Páscoa né, eu acordava assim e tinha uma apinha do lado da minha cama Para eu achar o ovo Não tem ninguém para fazer isso para mim, eu vou fazer para mim mesmo Eu vou saber onde está o ovo, mas eu vou fingir né, para ficar feliz Vamos lá, porta do quarto, dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos para frente 1, 2, 3, 5 passos Vamos lá, 3 passos para a esquerda Então vamos lá, 1, 2, 3 E agora 2 passos para a direita Bom, eu parei aqui, olha só Eu já comecei a ganhar presentes aqui Veja, eu estou muito feliz Aí o próximo passo Logo atrás você vira uma caixa de torta holandesa Na verdade ela está meio comida né gente, é porque... I'm sorry, eu já comi Agora daqui ó, vamos lá 3 passos para frente 1, 2, 3 2 Para a direita 1, 2 Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos 3 para a direita novamente 1, 2, 3 Estou no quarto do Gustavo galera Abra a porta e procure E uma feliz páscoa Ok, fechou Vamos lá Vamos lá Este é o guarda-roupa do Gustavo Olha como é bonitinho Vamos lá Não Vamos lá Achei Olha só Gostar você é muito fofo cara Eu não acredito que você me mandou esse presente maravilhoso Você não tem noção do quanto eu te amo Gustavo Você se superou cara Eu gosto muito de você Agora eu quero saber Vamos respeitar esse look aqui Vocês acham? Vocês não acham? Hehehe Tchau 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 Tchau